Olá a todos, meu nome é Tomás Farc, eu sou juiz de Direito na comarca de Guarujá, integro o Colégio Recursal de Santos, sou professor universitário, mestre em Direito, e fui honrado com o convite para falar sobre esse tema tão relevante, tão prático do nosso dia a dia, que consiste nas limitações ou restrições do direito à prova. A ideia é, de forma bastante breve, tentar traçar os caminhos iniciais para se chegar às respostas de algumas indagações que nos atormentam no dia a dia, sendo elas, até quando o juiz pode restringir o exercício do meu direito à prova, até quando o legislador pode restringir o exercício do meu direito à prova, e, consequentemente, quais os motivos, os argumentos que eu posso levar, seja para que o juiz supere os percassos legais ao exercício do direito à prova, seja para que o tribunal reforme ou anule uma decisão ou sentença que limitou, restringiu, cerceu o meu direito à prova. Para que a gente possa conversar sobre isso, é importante a gente ter em mente, em primeiro lugar, evidentemente, o que é prova. A ideia pode parecer muito simples, mas não é. Prova é um conceito extraído do processo a partir da realidade. As provas precedem muito a própria ciência processual. Qualquer conglomerado humano precisa de provas para recriar acontecimentos e, consequentemente, tomar decisões. Mesmo para a ciência processual, a prova é um fenômeno plurissignificante. A prova é tomada tanto como a ação de provar, nesse sentido eu tenho prova-atividade, como os meios empregados para o exercício dessa ação, nesse sentido eu tenho prova-meio, e o resultado obtido a partir da ação de provar, prova-resultado. Mas, a par de todo o dissenso e das classificações que são trazidas, a gente pode entender, de modo geral, e sem nos aprofundarmos no tema, que provas são o conjunto de atividades ou de elementos, como preferem alguns, que visam a fidedigna reconstrução dos fatos que compõem a controvérsia. Ou seja, as provas constituem as atividades, o plexo de atividades, que visam demonstrar a veracidade ou a inveracidade dos enunciados fáticos que integram a controvérsia. A partir disso, a gente pode já partir para uma outra ideia, que é da finalidade ou objetivo da prova. E aqui isso é bastante importante, porque vai nos mostrar que o direito à prova é, além de um direito fundamental, um direito de extrema relevância, de extrema importância, e que só pode ser limitado, cerceado em casos excepcionais. Qual seria a finalidade da prova? A finalidade da prova é a própria mira do processo judicial, que é a verdade. Vejam vocês que no Estado Social e Democrático de Direito, o Estado Juiz não se desincumbe do dever jurisdicional prestando qualquer tutela, prestando qualquer solução. Ele somente se desincumbe desse dever se ele prestar uma tutela justa. Tutela justa é a tutela fruto do devido processo legal e que dá o direito a quem tem razão, ou que deixa de dar o direito a quem razão não tem. Para que o juiz possa chegar nessa norma concreta, justa, é imprescindível que ele consiga bem valorar os fatos, que ele consiga valorar de forma profunda os fatos. Para essa valoração profunda, é evidentemente necessário um conjunto probatório rico, um conjunto probatório extenso. Daí eu tiro de forma bastante tranquila que a finalidade das provas é a verdade. E eu consigo também inferir, a partir dessas ideias iniciais, que o direito à prova é um direito fundamental. Ele é um direito fundamental, em primeiro lugar, porque ele constitui elemento integrante de vários outros direitos processuais fundamentais, como o devido processo legal, contraditório, ampla defesa e direitos de ação. Nesse último caso, aliás, a gente tem que considerar que não basta simplesmente se dar às partes o direito de bater as portas do judiciário. Ou seja, não basta abrir as portas do judiciário para que as partes formalmente ingressem. É imprescindível que eu dê às partes também as armas necessárias à prova e à concretização do direito que elas dizem ter. Portanto, eu devo levar às partes toda a possibilidade de comprovação dos fatos que elas aduzem em seu favor, de acordo com a sua tese. E isso é natural, porque sistemas como o nosso, que adotam a livre convicção motivada, sabemos todos que alegar e não provar é a mesma coisa que não alegar. Portanto, quando eu permito, dou às partes esse direito de ação, eu também confiro a elas todas as armas imprescindíveis para que ela, mais do que bater as portas do judiciário, possa levar, comprovar os fatos que compõem o direito que dizem ter. Portanto, direito à prova é um elemento integrante de uma série de direitos processuais fundamentais. Mas não é só elemento integrante de outros direitos. O direito à prova é, em si mesmo, um direito processual autônomo, na medida em que, quando a Constituição Federal prevê, no artigo 5º, no inciso 56, que são vedadas as provas ilícitas, a contrário do senso, ela está dizendo que são permitidas todas as provas que forem lícitas. Eu extraio daí a autonomia do direito fundamental à prova. Portanto, eu tenho o direito à prova como sendo um direito fundamental, que é consequência ou elemento integrante de outros direitos, mas, em si mesmo, um direito autônomo. Como direito fundamental que é, já sabemos que não pode sofrer restrições ao bel prazer do legislador, muito menos ao bel prazer do juiz. Direitos fundamentais estão previstos em normas com natureza de princípios. Os princípios são mandamentos de otimização, cujo conteúdo concreto vai decorrer das possibilidades fáticas e jurídicas que são postas em determinado cenário. E o que isso quer dizer? Quer dizer, enfim, que os direitos fundamentais vão, no mais das vezes, sofrer restrições por conta da colidência com outros direitos fundamentais. Quando eu saio na rua e vejo uma manifestação que impede com que eu passe naquela rua, eu tenho um choque, ali, uma colidência de direitos fundamentais. O meu direito fundamental, abstrato, de ir e vir, envolve a possibilidade de eu ir e vir pra qualquer lugar. Mas ali eu tenho um conjunto de pessoas exercendo um outro direito fundamental, direito de reunião, direito de expressão, dentre tantos outros. Eu, portanto, tenho um conflito, um choque de direitos fundamentais. O meu conteúdo abstrato envolveria a possibilidade de eu ir pra qualquer lugar. Porém, concretamente, esse direito vai ser restringido diante da existência do concomitante exercício de outro direito fundamental. É normal isso diante de uma Constituição como a nossa, que tutela uma série de direitos com raízes axológicas variadas. Portanto, eu vou ter no dia a dia conflitos, colisões, que vão levar à restrição de um desses direitos. No caso do direito à prova, diferente não é. Ele vai, portanto, sofrer restrições se, num cenário concreto, eles estiverem em rota de colisão com outro direito fundamental. Mas aqui é importante a gente já ter um primeiro caminho a ser traçado para aquelas perguntas que eu idealizei. Eu não posso restringir, em qualquer caso, ao bel prazer do legislador ou ao bel prazer do juiz. Eu só posso restringir se juiz e legislador estiverem visando a tutela de outros direitos fundamentais. O juiz, assim, o fará no caso concreto, de acordo com uma colisão concreta. No legislador, prevê percalços legais à produção, ao exercício de direito à prova, antevendo um possível conflito de direitos fundamentais. Ele traz, portanto, restrições que são frutos de um sopesamento. Ou seja, ele traz uma solução apriorística para um possível conflito futuro que vai ocorrer. Antes de entrar, propriamente, nas restrições, e aqui já fica a ideia de que eu só posso restringir para tutelar outro direito fundamental, mas antes da gente continuar na análise das restrições ao direito à prova, é importante a gente entender esse direito à prova. Já disse a vocês que ele é um direito fundamental. Ele é um direito fundamental de fronte. Ele se volta ao Estado e se volta às pessoas em geral. O Estado tem o dever de agir e de se abster para respeitar o direito fundamental à prova. Ele deve agir na medida em que deve produzir provas que viabilizem o exercício do direito à prova, mas também para que concretize, em determinado cenário, esse direito à prova, intercedendo na relação jurídica processual, seja exigindo que uma parte leve ao processo às provas que tem consigo, seja exigindo que terceiros assim o façam, seja ele mesmo produzindo, elaborando, produzindo as provas. Então, o juiz deve, portanto, em determinado cenário, exigir, expedir mandado de busca, deve ele determinar a realização de perícia, deve, enfim, interceder na relação para que se concretize o direito fundamental à prova. Mas o Estado deve se abster, conforme o caso, de agir sempre que a sua ação for obstaculizar, for dificultar, for impedir o exercício do direito fundamental à prova. Porém, esse direito à prova não se volta apenas ao Estado. Volta-se à parte contrária e também a terceiros estranhos da relação jurídica processual. Todos têm o dever de contribuir para o conjunto probatório para que esse conjunto probatório seja o mais rico possível e possa levar, enfim, àquela tal tutela justa. Portanto, a outra parte deve levar ao processo as provas que tem consigo, a outra parte deve se omitir sempre que a sua ação for dificultar ou obstaculizar o exercício do direito à prova. E os terceiros, a mesma coisa. Eles devem contribuir para o conjunto probatório e devem também deixar de agir quando a sua ação for dificultar, impedir, restringir o exercício do direito à prova por uma das partes. É, portanto, um direito de fronte, de natureza positiva e negativa. E é um direito que se faz presente em todas as fases da atividade probatória. O direito fundamental à prova vai desde a elaboração da prova, passando pela produção, até a final valoração. Vejam que quando eu falo em direito fundamental à prova, eu digo, em primeiro lugar, a possibilidade de elaborar toda e qualquer prova. Em segundo lugar, de produzir, ou seja, levá-lo ao processo para conhecimento do juiz da parte contrária. E, na sequência, a possibilidade de participação das provas, nas provas, na produção dessas provas. Não basta eu elaborar, produzir a prova. É imprescindível que eu assegure às partes a prerrogativa de participar dessa produção, como ocorre no caso da prova testemunhal, assegurando que as partes estejam presentes em audiência, contraditando testemunhas e fazendo perguntas. Após a produção da prova, o direito fundamental à prova dá às partes a prerrogativa de extrair do conjunto probatório argumentos a seu favor. E, nesse sentido, é que o Código de Processo Civil prevê os tais debates orais que podem ser convertidos nas alegações finais escritas. E isso é decorrência natural, lógica, do direito fundamental à prova. A parte, a partir do conjunto probatório produzido, extrai desse conjunto probatório argumentos a seu favor, ou seja, que corroboram a sua versão, e leva isso ao juiz. Na sequência, o direito fundamental à prova traz um dever para o juiz, que é o dever de valoração integral, objetivo e racional do conjunto probatório produzido. O juiz deve, portanto, valorar não só aquelas provas que ele utilizou para chegar à conclusão final, mas também aquelas provas que ele deixou de se valer, apontando as razões pelas quais não levou em consideração as provas ou que elas foram insuficientes para convencê-lo. Portanto, eu tenho direito à prova que vai atingir todas as fases da atividade probatória e vai até o fim no dever do juiz de valoração racional e objetiva do conjunto probatório produzido. Mas retornamos aqui àquela ideia de restrição. Disse a vocês que a restrição, e isso foi o primeiro ponto para a gente chegar nas respostas a que eu quero caminhar, que só posso restringir se houver a tutela, se isso se justificar em razão da tutela de outro direito fundamental. E é natural que assim ocorra. Vejam que o direito à prova tomado prima face me traria a prerrogativa de produzir toda e qualquer prova, a todo e qualquer momento, o que resultaria até mesmo na produção de provas ilícitas, na produção de provas após o trânsito em julgado, na produção de prova testemunhal sem qualquer limite quantitativo, eu poderia rolar 300, 400, 500 testemunhas para serem ouvidas numa mera ação de cobrança, por exemplo, impedindo que, inclusive, fosse proferida a sentença. Portanto, o meu direito à prova tomado prima face de acordo com o conteúdo abstrato condicional me traz a prerrogativa de produzir provas em quantidade limitada a todo e qualquer tempo em qualquer tipo de prova, mesmo, repito, que essa prova seja ilícita e contraria direitos como a privacidade, intimidade e a integridade física de outras partes ou de terceiros. É evidente que assim não pode ocorrer. Princípios, repito, entram em choques de colisão e essa colisão implicará restrições, restrições recíprocas ou restrições em um dos princípios que estão colidentes. O que a gente deve estabelecer aqui é, como eu perguntei para vocês, até que ponto pode o legislador ou o juiz restringir? Já traçamos o primeiro limite dessa ação do juiz ou do legislador, que é, só podem agir se estiverem fundados na tutela de outros direitos igualmente fundamentais. Mas o segundo, mas isso por si só não resolve, não chega a resposta nas nossas perguntas. Pois bem, insisto, até que ponto pode o juiz? O juiz pode dizer, olha, eu quero aqui tutelar determinado direito fundamental. Ele não tem nenhum caminho a seguir, ele não tem nenhum critério a ser utilizado, ele pode de forma arbitrária, enfim, repito novamente, a seu bel prazer cercear o meu direito à prova, bastando que diga que está tutelando outro direito fundamental? Pois bem, evidentemente que não. Quando direitos fundamentais entram no conflito, a solução desses conflitos vai se dar de acordo com o princípio da proporcionalidade. E aqui eu vou utilizar todos aqueles caminhos da proporcionalidade, adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito. Quando, portanto, eu tenho uma restrição, seja ela legal, seja ela judicial, ao exercício do meu direito à prova, eu devo verificar se essa restrição se mostra proporcional. Evidentemente, em primeiro lugar, o que eu vou verificar é se ela está fundada na tutela de outros direitos fundamentais. Mas, superado isso, eu devo verificar se, em primeiro lugar, se essa restrição é adequada, ou seja, se ela serve para fomentar aquele direito fundamental que serviu à existência da restrição. Segundo, é se ela é necessária, se ela é a menor carga coativa possível naquele cenário. E, por fim, eu vou analisar a proporcionalidade em sentido estrito. Para tanto, eu vou observar sempre o peso dos direitos que estão concretamente em jogo. Eu vou, portanto, observar o peso do direito material que está ao lado do direito à prova e, em contrapartida, do direito material, daquele direito fundamental que justifica a restrição. Observando o peso concreto desses direitos, eu vou chegar à conclusão se essa restrição é proporcional ou não em sentido estrito. E aí, eu vou poder dizer que a restrição imposta, seja pelo juiz, seja pelo legislador, ela foi constitucional. Vejam vocês que eu só vou poder fazer isso de acordo com um determinado caso concreto. E isso nos leva à seguinte conclusão. Mesmo que eu tenha uma restrição legal, eu posso, a depender do caso, diante do peso dos direitos em jogo, pedir para que o juiz afaste essa restrição, porque ela se mostra naquele cenário inconstitucional. Vamos imaginar o caso das provas ilícitas. A vedação às provas ilícitas são, em si mesmo, uma restrição ao exercício do direito à prova. Alguns dizem que são uma restrição diretamente constitucional, outros indiretamente constitucional, pois a posição não traria propriamente o conteúdo dessa restrição. Mas, seja como for, se trata de uma restrição ao exercício do direito à prova. Repito, tomado prima fácil o meu direito à prova, eu poderia produzir toda e qualquer prova. Porém, o próprio legislador constituinte previu a impossibilidade de produção de provas ilícitas. As provas ilícitas não podem ser produzidas, se produzidas forem, não podem ser valoradas. Isso é uma clara restrição ao exercício do direito à prova. Mas, será que é uma restrição intransponível? Eu não posso pedir para que o juiz supere, afaste essa restrição do caso concreto? Posso, se isso se mostrar proporcional, ou seja, se assim indicarem os três caminhos que eu disse, adequação, necessidade e proporcionalidade de sentido estrito. Então, a gente pode imaginar casos concretos ou até mesmo hipotéticos que levam à possibilidade de produção e valoração de uma prova ilícita. Imaginem vocês uma ação de guarda na qual o pai ou a mãe, enfim, alega que o outro genitor que está com a guarda dos filhos está maltratando os filhos, está dopando os filhos. Até um caso concreto no qual a genitora estava dopando os filhos para ter relações com o seu amante. Suponhamos que seja uma ação de guarda na qual o pai está pedindo a inversão imediata da guarda na medida em que ele gravou ligações telefônicas da genitora com o amante em que eles admitiam que estavam dopando os filhos. Isso é, aliás, um caso concreto amplamente divulgado. Nesse caso, poderia o juiz superar esse percalço, esse empecilho criado pelo legislador para o exercício do direito à prova? Ele deveria, o juiz, desconsiderar ou considerar a prova? Pois bem, mostra-se proporcional em sentido estrito eu considerar, eu afastar essa restrição e considerar e valorar e admitir essa prova ilícita? Ora, eu tenho de um lado o direito da mãe de ter os filhos consigo, mas de outro lado eu tenho o direito à prova aliado ao direito ao desenvolvimento sadio das crianças, pessoas, aliás, em processo de formação. Parece até intuitivo que no caso concreto o peso desse direito justifica a admissibilidade da prova mostrando-se portanto proporcional. Ou seja, neste caso eu poderia perfeitamente, eu, advogado do autor, genitor, poderia pedir que o juiz deixasse de lado essa restrição criada ao exercício do direito à prova e valorasse e produzisse, valorasse essa prova ainda que lista fosse, ainda que lista fosse e de fato era que era uma gravação clandestina realizada sem prévia autorização judicial. O mesmo raciocínio eu devo trilhar em relação a qualquer outra restrição, seja ela legal, seja ela judicial. Em primeiro lugar, eu vou perguntar, ao trazer essa restrição, juízes e legisladores visaram a tutela de outro direito fundamental? Se eu concluir que sim, é possível que a restrição seja efetivamente viável e se mostre constitucional, na medida em que, repito, eu estou falando de direitos fundamentais que estão previstos em norma com natureza de princípios, são, portanto, vale reiterar, mandamentos de otimização cujo conteúdo concreto se revela à luz das possibilidades fáticas e jurídicas. Portanto, se há tutela de outro direito fundamental, a restrição pode se mostrar efetivamente constitucional e legítima. Mas não basta eu parar por aí, eu devo ir além. Tudo bem, ele está, o juiz, ao restringir ou o legislador ao restringir, está tutelando outro direito fundamental, como ocorre nas restrições que já comentei, restrições quantitativas, por exemplo, ao número de testemunhas. Quando o CPC fala que só posso ouvir dez testemunhas, ele está querendo que o processo tenha fim. Não existe tutela justa numa tutela tardia, portanto, o processo deve ter um fim mais sério possível. O legislador, portanto, antevê o número máximo de testemunhas que eu posso ouvir justamente em homenagem à celeridade, que agora, aliás, está positivado na Constituição Federal. Mas, eu devo, portanto, perguntar, ok, ele está querendo tutelar outro direito fundamental, mas ainda assim, se justifica restringir justamente o direito à prova, ou será que não era esse outro direito fundamental que deveria, no caso concreto, ceder? A resposta a essa pergunta vai, eu vou chegar à resposta a essa pergunta a partir do princípio, repito, da proporcionalidade. Isso nos leva à seguinte conclusão, eu posso perfeitamente pedir para que sejam ouvidas mais de dez testemunhas se o direito material que está em jogo aliado ao direito à prova assim justificarem. Imaginem vocês uma ação civil pública de um grande dano ambiental que implica a necessidade de apuração de uma série de fatos com consequências gravíssimas para a população local, para o meio ambiente. Eu poderia o autor dessa ação ambiental pedir para que fossem ouvidas vinte, trinta, quarenta testemunhas? De acordo com o caso concreto, poderia, porque o direito material aliado ao direito à prova assim justificariam. A complexidade do processo levaria à imprescindibilidade de se afastar dessa restrição criada pelo legislador, uma restrição quantitativa para que fossem ouvidos mais testemunhas. Do mesmo modo, imaginem vocês uma ação de improbidade que envolve uma série de atos de improbidade, atos de improbidade praticados durante muitos anos, por exemplo, do exercício de um mandato eletivo. Imaginem essa situação posta. A procedência da ação, do pedido formulado nessa ação de improbidade poderia levar à suspensão dos direitos políticos, poderia levar à perda do cargo, enfim, consequências extremamente detrimentosas. Poderia o réu nessa ação de improbidade pedir para que fossem ouvidos mais de três testemunhas, mais de três testemunhas para cada fato? Sim, poderia. Veja que o direito que está em jogo, os direitos políticos dele, dentre tantos outros direitos, poderiam sim, aliado ao direito à prova, que traz em si mesmo um valor imprescindível, que é a verdade, poderiam, portanto, justificar concretamente que o juiz afastasse essa restrição. Esses mesmos argumentos devem ser empregados quando eu analiso uma restrição imposta pelo juiz. O juiz só pode limitar e restringir o exercício do meu direito à prova, repito, se ele estiver fundado concretamente na defesa de outro, na fundamentada defesa de outro direito fundamental, e desde que isso seja proporcional. Disso, gente, a gente pode concluir com bastante tranquilidade que restrições legais ou judiciais ao exercício do direito à prova devem ser excepcionais. Sempre que eu restrinjo a produção de uma prova, eu estou conduzindo a um conjunto probatório mais pobre, mais escasso. Eu estou dificultando que o poder judiciário consiga bem desempenhar o seu papel de prestar uma tutela justa. Veja que toda vez que eu limito o conjunto probatório, eu faço com que a prova resultado possa ter uma distorção gravíssima, que o juiz acabe declarando verdadeiros fatos que ele pode até mesmo saber se quer verdadeiros sejam. E isso deve ser sempre evitado, porque isso não só fere o dever de prestar uma tutela justa, mas isso fomenta ainda mais a beligerância. Sempre que eu dou uma tutela injusta, eu estou dizendo às partes, podem fraudar, podem agir de má fé, porque o poder judiciário eventualmente vai agasalhar essa atitude de vocês. Sempre que eu dou uma tutela injusta, eu vou estar fomentando a discórdia e a desunião. O poder judiciário, o Estado e o Estado juiz devem ser exemplos. Eles devem sempre se pautar na verdade, porque assim é, inclusive, em qualquer núcleo, inclusive no núcleo familiar. A verdade deve pautar a ação do poder judiciário. Portanto, eu tenho sempre que trabalhar com a ideia do conjunto probatório mais extenso possível. Seja porque o direito à prova é o direito fundamental, seja porque o direito à prova, seja porque a verdade está umbilicalmente ligada à ideia de prova, ela é, em si mesma, o componente da tutela justa do dever jurisdicional que compete ao Estado juiz. Portanto, os caminhos, e aqui a ideia não é já trazer uma resposta definitiva, mas fomentar à discussão, eu somente posso restringir a prova, seja por decisão judicial, seja por um dispositivo legal, se eu estiver fundamentado na efetiva tutela de um outro direito fundamental. E mesmo assim, mesmo que haja uma vedação a priorística legal, mesmo que eu tenha uma decisão judicial que está pautada na suposta tutela de um outro direito fundamental, eu posso sim superar isso se eu percorrer aqueles caminhos da proporcionalidade, sempre lembrando que a solução aqui se dá à luz da natureza da norma que funda aqui, da norma de direito fundamental, que é um princípio. Portanto, princípios entram em rota de colisão e a solução vai se dar sempre pela proporcionalidade. Enfim, a ideia era fazer um vídeo curto, claro que há muito mais coisa ser dita, as restrições ao direito à prova têm naturezas variadas, razões variadas, vejam vocês que o legislador coloca até mesmo restrições fundadas na suspensão da prova. E aí, mais um fundamento para que a gente consiga afastar essa restrição. Ora, como que eu vou afastar uma prova por ela ser suspeita? O legislador está confundindo aqui credibilidade com admissibilidade, valoração com admissibilidade. E mais, a pretexto de evitar erros judiciais, o legislador está fazendo com que o conjunto probatório seja mais escasso. Então, há muitos argumentos a serem empregados pelas partes para afastar essas restrições judiciais ou legais ao exercício do meu direito à prova e para evitar o tal cerceamento do direito à prova. Espero ter colaborado com vocês e me coloco à disposição para sanar outras dúvidas. O vídeo é curto, a matéria é longa, mas a proposta era só trazer um início de debate a uma discussão que demanda uma conversa mais aprofundada. Obrigado a todos.